O coelhinho come, tá? O que é que o coelhinho come? Fala, Tia Tati. Tenho olho. O que é que o macaquinho come? Manana. Isso, isso. Tia Tati ajuda. E o que é que o boi come? Isso aí verde é o quê? Para, você falou no instante. Isso, o batinho. Muito bem. Muito batinho.